Nos últimos dias eu fiquei sem computador e o Galaxy Z Fold 5 vem quebrando o galho, esse espaço aqui vazio geralmente é onde fica meu notebook ou minha CPU, e eu vendi e ainda não achei nenhum outro interessante para usar, mas eu trabalho com criação de vídeos, não apenas aqui para o YouTube, eu gravo vídeos para outras pessoas que eu também preciso editar. Eu tenho bons equipamentos porque eu não conseguiria, por exemplo, tirar ruídos, se eu não tivesse um microfone com uma boa redução de ruído, e microfones dinâmicos muito bons também, não daria para editar totalmente no Z Fold 5, mas com bons equipamentos você consegue editar muito bem, inclusive essa aqui é a câmera do Z Fold 5 no meu quarto, que não é bem iluminado, não é o estúdio que eu construí para fazer vídeos, que fica em um outro lugar, que é bem mais longe, eu estou indo um pouco lá por causa disso, mas o Z Fold 5 vem sendo essa câmera aqui que está gravando esse vídeo, por exemplo, e ainda o meu computador, eu ligo ele nesse dongle aqui que é cheio de treco, cabo de internet, plug USB do meu teclado da Logitech, o fio do mouse e o cabo do controle, além do HDMI que vai lá na tela, e ele fica numa resolução Quad HD no meu monitor, que também é da Samsung, poderia ser sem fio, mas meu ainda não é desses novos monitores Smart, ele tem também o DeX sem fio, não precisa desse dongle todo, um cabo USB já resolve para ligar o DeX, ou você liga no seu notebook fraquinho e usa seu notebook só como a tela do seu celular, mas para todo serviço, de responder e-mail, de fazer pesquisas pela internet, de responder comentários, de gerenciar páginas, de gerenciar meu Instagram, de responder WhatsApp, de fazer vendas, tudo isso que você faz com o notebook básico, o seu celular, qualquer que seja, que tenha um modo DeX ou Ready Force for da Motorola, por exemplo, você já consegue fazer com o seu celular, mesmo que ele seja um intermediário premium, mas principalmente com smartphones top de linha, como S23 Ultra, S22 Ultra, Motorola Edge 40, Edge 40 Pro, Edge 30 Ultra, você consegue isso com facilidade, não sei se o Razer 40 Ultra tem Ready Force, mas o Motorola Edge 40 que eu tenho testado aqui tem, e é assim gente, é muito bom, ainda não substitui o computador, ainda não substitui seu notebook, assim como o iPad também eu acho que não substitui, mas o Barba usa um iPad como computador tranquilamente, outros youtubers também usam, é só uma questão de costume, assim como dá pra usar um iPad como seu notebook de edição, seu notebook de trabalho, ou um substituto para um PC, um notebook barato, pra serviço de escritório, pra advocacia, pra pesquisa, pra produção de texto ou produção de conteúdo, dá pra usar o Z Fold 5 e a vantagem é que ele tem essa câmera, gravar tudo direto nele e depois editar. Claro que com esses overlays que eu vou mostrar pra vocês, que eu já estou mostrando, vocês vão entender como que tá o meu fluxo de trabalho, mas é basicamente plugar ele ali, tudo já está conectado no dongle, então, além de tudo, é um setup muito prático, né, eu deixo tudo aqui parado, quando eu chego e plugo o meu USB-C, que é o grande ponto negativo pra mim dos iPhones e do iPad mini, o iPhone não tem o modo desktop, mas dá pra espelhar a tela, que já é quase bom o suficiente, só não fica numa proporção legal, fica só um celular bem grandão, quando você tem o modo DeX, o modo Ready For, você fica com a proporção correta, se encaixa na tela, os aplicativos abrem janela, então é bem melhor ter um modo de uso como computador do que espelhar a sua tela, mas espelhar a tela também resolve mais ou menos o seu ponto, o seu trabalho. É melhor do que ter um Chromebook, por exemplo, é claro que você precisa de um dongle, de um teclado, de um microfone, mas é a mesma experiência de um Chromebook, basicamente de um notebook barato, e pra edição de vídeo, pra rodar jogos, é muito mais potente. Não consegui rodar o Game Pass no modo DeX, consegui rodar alguns jogos de Android, né, como o Call of Duty Mobile, mas o Game Pass eu tive que espelhar a tela, não pude ligar o modo DeX, e aí espelhar a tela não é a mesma coisa, não se adapta à qualidade, fica meio craquelado, fica meio pixelado, mas ainda assim, consegui, por exemplo, rodar FIFA 23 no Game Pass, num monitor maior do que no celular, não foi no modo ideal, mas também pode ser muito bem o seu console, um celular hoje em dia. Não dá pra jogar split screen na maioria dos jogos, mas dá pra você jogar jogos clássicos aí de emulador, o SNES, o PS2, com muita qualidade, usando o modo DeX, dá pra você jogar o Game Pass usando o modo de transmitir a tela, que não fica tão bom assim, mas dá pra você usar como substituto do seu notebook, do seu PC barato, e ele vai rodar jogos melhor do que qualquer notebook barato ou do que um PC barato. Claro que ele custa muito caro, R$12.000, acho que ele não vale esse preço, mas é realmente bem legal, eu usei o iPad como meu computador um tempo atrás, umas duas semanas pra fazer o teste, e agora tem uma semana ou duas, uns 10 dias que eu estou usando o Z Fold, que eu estou sem PC aqui no meu quarto, e estou usando o Z Fold como meu PC. A vantagem é que tem menos distrações, como ele não roda, por exemplo, League of Legends, ou eu não consigo fazer uma outra coisa, diminuiu bastante o meu nível de distração no computador, não é tão fácil trocar de aba, apertar Ctrl T, dar Alt Tab, não é tão simples assim, então você acaba fazendo mais o que você tem que fazer mesmo, uma coisa de cada vez, do que quando você está usando Windows ou um notebook mesmo. Por outro lado, você quer fazer essas coisas, você quer perder tempo na internet, você quer perder tempo no seu computador, não consegue, não dá pra jogar também League of Legends, tem que jogar Wild Rift, não dá pra usar o Premiere Pro, tem que usar o CapCut, o InShot, ou até mesmo o LumaFusion, mas eu acho que o dia que chegar, realmente, um DaVinci Resolve, um LumaFusion, ou outro tipo de software profissional de edição de vídeo, um celular como o Z Fold 5 vai ser ideal pra editar, o Tab S9, S9 Ultra, é claro, mas um celular como o Z Fold 5 vai ser ideal pra quem trabalha com criação de conteúdo da edição de vídeo, e eu gravo vídeo para os outros, gente, eu editei vídeos aqui, profissionais de uma empresa que eu presto serviço, então eu fiz vídeos aqui pra vender, né, meu trabalho de edição de vídeo, de fazer vídeos profissionais para outras pessoas, tanto pra YouTube quanto pra Instagram, então assim, realmente eu usei como computador, não simplesmente como um celular, como edição de vídeos aqui pro YouTube, eu usei pra editar vídeos para outras pessoas, para uma empresa, na verdade, que eu presto serviço de gravação de vídeo, então ele é muito bom mesmo, deu pra jogar, deu pra fazer tudo que eu tenho que fazer como criador de conteúdo, e como trabalhador do ramo de vídeo making, né, para as outras pessoas, dá pra fazer com o iPad, dá, dá pra fazer com qualquer outro celular, dá também, mas um tablet, né, que dobra e vira o seu celular, gravar com essa câmera e depois já editar direto nele com uma tela bem grande, você tem que transferir pro computador ou usar um iPad, pegar o iPhone e passar pro iPad pra editar e depois postar pelo iPad, aqui eu faço tudo pelo Z Fold 5, inclusive, se a Samsung quiser me dar um Z Fold 4 de presente, um Z Fold 3, seria muito lindo pra usar, porque agora eu comprei até um tripé pra usar ele com a tela aberta e gravar me monitorando com a câmera traseira, mas gente, simplesmente, uma experiência bem bacana que eu tive aí nos últimos dias, não é ainda perfeito, não é nem perto de usar o Windows, não dá pra rodar os principais programas profissionais e jogos também, pra entretenimento, não é tão bom quanto um PC, quanto um notebook bom, não, assim como o iPad também não é, mas dá pra substituir seu computador, um iPad e também o seu celular top de linha, até mesmo o Motorola, se ele tiver ready for, vou fazer mais testes desse, eu gostei bastante da experiência, então me conta aí sua opinião, você acha que os celulares serão computadores de bolso realmente no futuro? A gente vai estar usando o computador ali, o celular, vai dobrar, colocar no bolso, chegar no seu trabalho, plugou ali, já abriu o seu notebook no trabalho, seu celular, no caso, vai ser seu notebook em miniatura, né, levou pra viagem, tem ali, rodar League of Legends full, rodar o FIFA full, mesmo que seja pelo Game Pass, e editar vídeos pelo Premiere Pro, não sei porque que não tem um Game Pass, né, um Clouding Editing da Adobe ainda, editar, mesmo que não fosse um, ah, não sei, tinha que ter um Cloud Editing assim, você consegue usar os programas de Windows, pra editar o Resolve, ou o Premiere Pro, e depois, e exportar, e tudo isso estar sendo feito na nuvem, pelo seu celular, eu acho que isso seria interessante, queria ver aí como ele funcionaria no futuro. Mas comenta aí a sua opinião, você acha que celulares, tablets, iPads, Android, tablet, Android, vai substituir o seu notebook no futuro? Eu acho que pra uso básico do escritório, já, já chegamos lá, eu queria ver pra um uso mais profissional no futuro, com mais opções de programas, como o Resolve e o DaFINIT tem pra iPad, espero que venha pra Android também, rapidamente, porque daí eu posso usar o meu Z Fold 5 como meu único dispositivo, e isso seria muito legal. Comenta a sua opinião, deixa o comentário, se não é inscrito no canal, consegue se inscrever, deixa o like, e espero ver você aí nos próximos vídeos, hein? Valeu!